Esse é o DJ Vegas, que mandou te avisar Oi que ele vai te empurrar, 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 empurrar Então fica de quatro novinha pra mim E começa a empinar, então fica de quatro novinha pra mim O G15 vai pro lan, pro lan, pro lan, pro lan, pro lan Então fica de quatro novinha pra mim Fica de quatro novinha pra mim Fica de quatro novinha pra mim Esse é o DJ Vegas Esse é o DJ Vegas Se mandou te avisar Então fica de quatro novinha pra mim E começa a empinar Então fica de quatro novinha pra mim O G15 vai pro GAN Então fica de quatro novinha pra mim Fica de quatro novinha pra mim Fica de quatro novinha pra mim Esse é o DJ Vegas Caral Fai! Sou eu porra! É o trem! Me pica! Fica de quatro novinha pra mim